Olha as promessas de Deus para a sua vida hoje. Isaías 40, verso 29. Dá vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão.